Música Claustrofobia no estúdio Show Live Ô Marcão, meu, o Fulminente é de 2005, não tem material novo não, mano? Não vão lançar disco novo? Tem, tem, já tá gravado já Tamo meio sem previsão aí que a gente tá correndo atrás de estudando a melhor proposta pra lançar lá fora e aqui Então tamo dando uma estudada aí, mas já tá gravado já Já tá pronto então? Tá pronto, e esperamos que esse ano saia Vamos soltar alguma coisa no MySpace antes? Vamos fazer alguma coisa assim não? Sim, em breve vai ter um som novo no MySpace, acho que dentro de duas semanas no máximo já tá um som novo lá Peraí, peraí, Alexandre Já tem um som que a gente gravou também, que é um cover do Traja Rigor, com a participação do Oraldo Parma Fazendo um solo que é Filha da Puta E por que Filha da Puta? Quem responde essa pergunta? Por que o Filha da Puta? Por que não inútil? Ah, sei lá, meu, acho que tem tudo a ver, né, com o momento, quer dizer... Você queria xingar quem, Marcão? Fala a verdade, quem que vocês queriam xingar? Puta, tem tanta gente, cara, aqui é melhor xingar geral já, aqui já vai pra todo mundo, mas... Tem tudo a ver a letra com o país, com a situação do país, você foi ver a letra dos anos 80, aí eu era pivete já Eu lembro que eu gostava da música, aí depois você cresce e vai entender a letra, você vê que tem tudo a ver, vamos regravar isso aí, né Peraí, Caião, peraí, peraí, peraí que eu vou chegar com o microfone Não, e todo mundo gosta de cantar esse refrão aí também, né, no show todo mundo grita junto, isso é legal Quem nunca xingou ninguém de Filha da Puta, ou pensou pelo menos, né, não? Vocês não me incluíram nessa lista de um monte de gente, não, né? Não, 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 não Ah, bom, ah, bom, ah, bom Vocês vão passar o carnaval aonde, hein, mano? Tem algum, porque, ó, tem, tem o carnaval, Psycho Carnival lá em Curitiba, só com banda de rockabilly Eu vou tocar no palco do rock lá na Bahia, em Salvador, lá com Inocentes, com a Plebe, tem um palco lá de rock Tem algum evento de metal no carnaval? Black Carnival Tem um claustrofolia, né? Claustrofolia É um bloco aí, um bloco novo aí, claustrofolia Claustrofolia, como é que é essa história? Azuleira Ó, mas seria engraçado, hein, meu? Sair no trem elétrico, tocando metal Os caras gostam de zoar, tem várias, claustrofobia, claustrofolia Ó, claustrofolia é legal Ó, Nath, você sairia num bloco chamado claustrofolia? Ah, sairia, lógico Ah, na boa, né, meu? Você sai em tanto bloco por aí que o claustrofolia, acho que ia ser massa Cantando Filha da Puta! Viva todo mundo! Viva de preto Você tá com uma vítima aí, Nath? Tô com o Gabriel aqui, inclusive o Gabriel entrou na nossa sessão de promoções, Um show livre, se inscreveu, tá aqui, vai fazer uma pergunta ao vivo pra banda Então, salve aí pra... Queria dar um salve aí pra galera da banda, desde os 14, que eu tô curtindo vocês Valeu! Então a minha pergunta é o seguinte, tipo, pra todos, aí eu queria ouvir a opinião de todos Hoje o claustrofobia tem um nome consolidado na cena do metal nacional e internacional Vocês ainda vêem algum tipo de dificuldade de propagar o trabalho de vocês cada dia mais? Sim! Com certeza, cara, porque a gente faz tudo sozinho, né, velho? Principalmente o metal não tem cultura aqui no Brasil pra curtir rock, assim, né? Então, com certeza é sempre uma guerra, cara Todo dia a gente tá lutando pra manter o nome, pra conquistar novas coisas Conquistar mais suporte pra gente poder ensaiar melhor, sem estar preocupado com outras coisas Conseguir apoias Isso aí acho que nunca vai acabar, cara É sério, mesmo depois do lance do Sepultura ter feito sucesso lá E tem tanta banda indo pra lá e pra fora, mesmo assim ainda é difícil Ah é, né, cara? Hoje ainda com internet, lá fora que tem a cultura do metal, assim Lá realmente existe na Europa, tem vários festivais, público, apoio Mesmo a cena underground, consegue sobreviver do underground, entendeu? E é difícil, cara, é muita concorrência desonesta, um monte de banda ruim Que vai por nada É, qualquer um pode ser bom, o cara nunca vai querer investir em você Se ele tem um genérico na esquina dele, que ele pode fazer uma imagem legal Então você tem que ser mais do que os caras, tem que fazer a diferença, né, mano? E a gente batalha pra isso Vamos ver, mas estamos aí, cara Vivo a gente é, o claustrofobia existe O que importa é a banda existir Continuar existindo e fazendo som, assim, produzindo Com certeza Nath? Estou aqui com outra vítima, o Bruno Bruno está aqui também, acessou a nossa página de promoções no Show Livre Se você quiser vir aqui conferir o estúdio Show Livre ao vivo Perguntar pra sua banda favorita Acesse a nossa página de promoções Bruno Não, então a pergunta é, como vocês já disseram, começou há 10 anos atrás, mais, 14, né? Então, e hoje estão no cenário mundial aí com um reconhecimento legal, né? E tal, e como que vocês se sentem, assim? Qual que é o segredo pra ter o sucesso assim? Ah, cara, na verdade a gente sempre tá batalhando, mas a gente dedica, né, cara? A gente gosta do que a gente faz, a gente tá brincando, né? Não é o primeiro tapa na cara que a gente vai desistir, entendeu? Você cai e levanta, né, meu? É assim Então, pô, acho que não tem nem segredo, né, cara? Se você realmente gosta e corre atrás do seu negócio Você tem que conseguir alguma coisa, né, cara? Então É, a gente abre mão de muita coisa Meu, ninguém aqui trabalhou com nada, assim, de... Nunca tivemos vínculo, ninguém casou, ninguém fez filho, tá ligado? Senão já poderia estar desvirtuando o negócio, assim, ó O objetivo principal de todos, assim, é a banda, então Acho que esse é o segredo, é ser 100% dedicado Se esforçar mesmo, dedicar Se dedicar, tocar bem, estudar Fazer uma diferença, né? Acho que é isso aí, né, velho? Pô, quanta coisa? Dedicação total, 24 horas por dia, 365 dias por ano É mais ou menos por aí, cara Caralho, mano Parece meio militar o negócio Vamos de música, então? Vamos de música, Nath? Tem mais alguma pergunta aí? Cara, o chat tá, vou dizer que tá bombando de gente aqui hoje Ah, então faz uma perguntinha, vai Várias perguntas Tá, então eu vou mandar uma pergunta do Ivan Caos O Ivan fala E aí, brothers, beleza? O Alexandre do Claustro toca em um quarteto de cordas chamado Croma Que história é essa? Opa, pera aí, Alexandre Que história é essa aí? Então, é um quarteto de guitarras Quem começou isso daí foi o Heraldo Na época a gente fazia faculdade de música junto Mas era uma outra formação Aí eles gravaram um CD pela Bril Music E um pouco depois um dos caras do quarteto saiu Eu conheci o Heraldo através de outro amigo nosso também Que fez faculdade Me chamou, eu acabei entrando E estamos até hoje fazendo o som e tudo mais Pra quem não conhece, o Heraldo é? É o guitarrista do Trajé Igor Foi, né? É, ex-guitarrista E aquele que tocava pra caramba E que fez Filha da Puta, não foi? Puta, eu acho que não Acho que Filha da Puta não Então ele deve ser um Filha da Puta Vamos de música Vamos de música com claustrofobia no Estúdio Show Livre